Viu? O Randy tá primeiro, o Danley tá depois. Vocês querem falar um pouco dessa run que a gente vai acompanhar agora? O que ela tem de diferente da última run do Goose XS Zero? Bem, basicamente, porque não conhece muito bem o jogo, ele é baseado no Oof Troops de Super Nintendo, então... É um jogo onde tem diversos puzzles, os chefes e assim, é um jogo bem parecido mesmo, o Oof Troops. E bem, a gente vai estar jogando no modo hard, então, quero agradecer novamente pro pessoal que doou pra esse incentivo, então, passar umas palmas aí. E bem, pra gente agora, novamente, eu sou o Dard, o The Dard, você. É a Valhalla ali, tá uma coxiqueira ali, novamente, e o... E o Fala Erra, fia. Bem, enfim, eu só vou resetar o jogo, porque... ele tem um leve pra uma GFTS, quando mantém ele por muito tempo, então, alt F4. Deixa eu abrir ele novamente. E bem, antes de começar, eu queria dar uns shoutouts aí pro Win, ele é um desenvolvedor do jogo. Ele tava bem... Hã? Um dos. Um dos desenvolvedores desse jogo. Ele tava bem ansioso pela run, então, uns shoutouts aí, um salve. E bem, vamos lá, eu vou selecionar a dificuldade hard aqui, vou mostrar a tela para vocês. Lembrando que a gente adotiu aí, né? Ô, Night, a gente tava esperando aí, mais ou menos, uma run de 30 minutos, na dificuldade que vocês tinham preparado. E pra essa run mais difícil agora? É, essa run seria uns 40 minutos, mais ou menos. Então tá aí, vamos quebrar em 40 minutos com o Danny Randy. Então, tudo certo? Como é que chama essa categoria? É, hard. O off e hard. O off e hard. Ali vai ser o range e o coelho. Então, vamos selecionar. Seleciona. Bem, o timer vai começar quando a gente aparecer na tela, os dois personagens. Então, o tempo vai começar a hora. Bem, basicamente, no início, a Lia vai empurrar ele quadrado ali pra baixo. Enquanto eu vou já ficar na porta. A Lia vai ter uma parte de puzzle aqui. A Lia vai resolver esses dois ali na direita. Ela já resolveu o primeiro. A Lia vai resolver o último puzzle. Ela vai pra porta enquanto eu empurro. A Lia vai ir no cantinho, pressionar o botão enquanto eu vou pra porta. O interessante desse jogo é, tipo, o off dele, o jogar em dupla dele é bem interessante por conta dessa ajuda. E um faz pro outro. Então, é muito divertido. Bem, a Lia vai vir nesse puzzle aí. Opa, eu abri roubando dela, mas ela vai finalizar aí. Ladrão! Vai lá. Ela vai empurrar pra baixo e finalizar esses de cima, enquanto eu vou finalizar na direita. Aí, depois de ela finalizar aquele puzzle, ela vai me inspirar na porta e eu vou abrir o baú. Esse baú vai nos dar a primeiro item, que é um boomerang. A Lia vai ir pra porta lá na... Ele entra aqui, enquanto eu vou bater nessa esfera, a chave. E pra que ela chave? Basicamente as chaves desse jogo, um vermelho, azul, preta, amarela, elas tem meio expulso, ele ficava, a amarela vai ser sempre pra chefe, enquanto a preta vai ser pra, tipo, passagens que estão próximas do boss. E bem, chegamos no nosso primeiro boss, ele vai ficar no botão ali. E esse boss, eu gosto de chamar ele de urso, porque me lembra bastante meu amigo Beartype aí, um salve pro Beartype aí, um grande amigo aí, um irmão. Provavelmente está assistindo essa run. Enfim, a Lia já vai poder ir pra porta, porque basicamente já tem todas as frutas necessárias pra matar ele aqui. Basicamente essa luta é bem simples, matamos ele. A N-baú não precisa, é só ouro. E bem, a Analia vai resolver a parte da direita do puzzle, enquanto eu vou resolver essa de cima. A gente matou esses inimigos, porque senão eles iam batendo na gente. Então, é a melhor opção mesmo. Enquanto isso, a N-puzzle ali, eu vou finalizar esse, ela vai ir no baú. E ela pegou uma chave as luz, essa chave vai nos liberar a porta. Agora a Lia vai lá no campo direita e no mapa, ela vai apertar um botão. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque esses pinhos dão dano. Agora, vamos abrir a porta. Essa chave a gente já tem. Eu tô com fudido do botão. Mas enfim. E bem, agora a gente vai em direção ao chefe dessa fase. Vamos voltar novamente nessa parte. A gente passou, eu acho que três vezes. se eu não estiver errado. Aí, vou ir reto. Vou abrir agora a porta. Ai, tomei o dano ali, mas só tem. Eu vou tomar um damage boost e um damage boost. Basicamente, é quando você toma dano de propósito e você consegue passar por lugares onde você não conseguiria. Basicamente. A Lia vai me inspirar na porta enquanto eu vou empurrando aquele negócio. Pegar a nova banana. todas as frutas que aparecem. Elas recuperam nossa vida. E bem, a Lia vai me inspirar nessa porta enquanto eu vou achar a chave amarela. Achei. A Lia pode ir embora. Agora sim, estamos bem próximo do chefe. E bem, esse chefe a gente chama de polvolia. Porque a Lia fala achar por polvos. E bem, nele vai ter esses tentáculos que vão ser meio que os obstáculos. A gente precisa acertar nele mesmo, na cabeça dele. E bem, eu vou tentar arremessar o primeiro aqui. Se arremessar a Lia vai metralhar ele. Ok. Espera aí um momento. Se a gente acerta um desses tentáculos, ele vai acabar tipo quebrando. Opa, ó, bom. A Lia vai lançar mais um nele. Boa, vai. Ok. Eu acho que é a última. Agora vamos ver se ele vai voltar aqui. Ok, não. Mais um, talvez. 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 Ok, o jogo deu uma leve bocada. Nice, matou. Boa! Boa! Bem, a gente está jogando só na versão americana porque eles é ler rapidão a história, tem um in-speed joelho de ler a história e está aí. Mas geralmente a gente joga na versão japonesa porque os textos passam muito mais rápido. Então, está aí a diferença. Mas quando você joga ela em speed você pode escolher o modo ou cada modo vira uma categoria diferente? Você pode escolher tipo, a dificuldade sim vira uma teoria diferente mas a linguagem o idioma não. Entendi. E, mente, estamos no deserto. Essa fase ela é bem chata porque você toma dano muito fácil e além disso a gente tem um boss que é tipo um auto-scroller. Pra quem não sabe é um auto-scroller. Basicamente é você esperar o jogo fazer a ação toda. Você não consegue fazer muita coisa além de alguns memes em si. E bem, eu vou arremessar essa fruta nesse tubarão. Eu vou agora em direção ao puzzle. Esse puzzle vai me liberar uma chave, a chave azul. A linha vai se posicionar ali pra empurrar esse bloco e finalizar ali o puzzle e obter a chave. Aí está a chave. agora vamos para a parte de baixo dessa sala. Vamos agora na parte da esquerda. E a linha vai ficar nessas pedras de baixo quando eu vou pegar o item lendário aqui. É o martelo. Esse martelo vai servir para quebrar essas pedras. Então, boa. Agora a gente vai voltar lá pro ponto inicial da fase. Aliás, estamos lutando assim mas está tudo bem. E bem, a linha vai ficar na porta vermelha esperando a chave. Enquanto isso eu vou veitar essa lesma vem atrás de mim. A gente vai para a parte da esquerda. Agora vamos fazer o puzzle. A linha vai empurrar esse primeiro. Vou empurrar esse segundo para baixo e eu finalizo ali nesse terceiro empurrando para cima. Vamos lá. Boa. Agora vamos para baixo ali na direita. O que vai fazer? Não nessa sala. Opa. A hora dessa. A linha vai me inspirar na porta. Eu vou ir até a pedra que está um pouquinho mais escura e eu vou pegar a chave. Então vai. A linha foi. Agora vamos em direção ao chefe. Não. Ainda não. A gente tem que passar por uma salinha antes. A linha morreu mas não tem problema. Ele tem um sistema do tipo se um player morre mas você vai para uma outra sala você acaba podendo reviver esse player. A linha vai esperar na porta enquanto eu vou tomar esse dano de propósito. Cuidado para não morrer. Vou pegar a banana para ir safe. A linha pode ir embora. Ok. Agora sim é o boss que a gente vai abrir a porta ali a banana ali só vai pegar a banana ali para tipo a full life aí vou. E bem esse boss basicamente ele é auto-scaler como eu tinha dito a gente não tem muito o que fazer além de esperar ele então se o pessoal tiver uma doação valeu arros para dar sim então sim à vontade. Doação a gente ainda não teve pessoal tá mão de vaca vamos tirar o cartão do bolso vamos ajudar o médico sem fronteiras mas a gente teve uma pergunta muito interessante se os personagens eles têm alguma diferença além do design? Não não tem nenhuma diferença eles vão fazer literalmente a mesma coisa é só o design tá aí para quem queria saber no chat não muda nada quem é Ranger e quem é Dengel? Ranger o Elio é a Lia e o Denji sou eu e é o Pato e é isso esse jogo tem história? tem eu não vou lembrar certo da história a Lia pode contar melhor a história que os dois estavam falidos e aí eles ficaram sabendo que uma certa ilha tinha um tesouro e eles resolvem se aventurar nessa ilha para ir em busca desse tesouro só que acontece é que o tesouro já tinha dono que no caso vai ser um boss que a gente vai conhecer mais pra frente e ele rouba esse tesouro da gente a gente tenta roubar dele e ele vai lá e rouba da gente e basicamente é isso é um One Piece é só que é um One Piece One Piece versão Furry quem precisa assistir 1500 episódios de One Piece você pode jogar arco ou melhor ainda assistir aqui na Abrac podendo doar para o Médicos Sem Fronteiras e no Speed Run que vai durar apenas aí 40 minutos sem a gente não superar o previsto viu só aumentar a parte esse boss ele anda dois ataques e o dou ele vai pro meio e ele começa a puxar tudo em volta dele, então basicamente é isso. Bem, só falta um hit, mas infelizmente eu vou ter que esperar ele fazer a animação dele no meio ali. Enquanto isso, a Lee, a gente escreveu Lee ali, a Wanda. Estresse aí. Vocês sabiam que nesse boss dá pra escrever Lee? Segredos leatônicos aí. Não sei se tá um pessoal da noite aqui, mas pra quem assistiu a Brat de ontem todo fã de Metroid sabe. Todo fã de Metroid sabe. Easter eggs da live, né? Bem, agora vamos para o último golpe. Vamos ver onde ele vai aparecer. Ok. Ele apareceu bem em cima do Lee. Vamos planir esse boss extra, ou nome ali. Pronto. Agora vai cair o mapa. E... É, esse foi o boss. Uou! Três boss em onze minutos, hein? São quantos no jogo? São cinco no total. Tamo bem. Seis, na verdade, né? Tem um boss e tem duas fases. Bem, agora vamos para... Como seria a tradução disso, né? Fase que eu odeio. É, fase que eu odeio aí. Uma boa fase. Mas enfim, essa fase vai dar pra gente um item, é um... Um arpão, um gancho. E serve, assim, além de ele fazer que a gente se mova mais rápido na fase, ele vai servir pra gente fazer uns buddies. Salve ali. A gente salvei a chave aqui. Então vamos lá. Vamos andar a porta aqui de cima. Eu vou tentar passar aqui sem tomar dano. Safe. Foi no ciclo. Hype. É só andar reto. Eu não vou tomar nenhum dano pra fantasma. Tá, eu ziquei. Parabéns. E bem, agora a gente vai fazer um puzzle. A Lia vai fazer aquela parte da esquerda, enquanto eu vou na parte da direita. Esse puzzle vai liberar pra gente uma chave. Se eu não estiver errado, é a vermelha. Desce só um. Boa. Opa, só eu vou levar aqui pra ali. Lê, calma. Empurra. Aí, finaliza. Boa. Aí, Hype. Perdemos a chave. Vamos para a parte da direita. Agora é só ir passando de boas aqui, evitando dano. Vai vir um outro puzzle agora. E a gente vai precisar rebrar mais pedras. Emocionante. Opa. Oh, Marge. E a Lia deu leve branco na cabeça dela pra fazer o puzzle, mas tá safe. Esse mapa de Halloween que foi feito especialmente pra Brett, né? Exato. A Brett de Halloween. Calma aí, calma. Calma aí, continua. Vai lá, vai lá. Aí, boa. Hype. Aí, tem que passar sem tomar... Não vou falar mais nada. Agora, a Lia vai empurrar, assim, uma lápide aqui pra baixo. E eu vou empurrar a terceira. Dessa forma, vai abrir a porta. Hype. E a gente vai receber o item. É assim, eu vou mostrar a primeira função do item, mas eu vou mostrar um banho de sobrejão que foi ali. E assim, é... E se você estiver aí, perdão por lembrar o jogo. Mas sim, essa parte roxa não vai matar a gente, né? Mas assim, eu já descobri. Se eu fico andando por ali e uso esse item, eu simplesmente vou passar por cima. E é isso. Então, novamente, eu vou fazer... Então, era pra... A Lia deu um exemplo ali, era pra tomar esse dano, mas eu não tô tomando. Essa parte eu não vou fazer ele, porque não é tão necessário por agora. Aí, a gente vai fazendo de boas. Essa banana. Aí, vamos para a parte da esquerda. Eu vou novamente fazer esse glitch. A hora a Lia vai ir até a chave ali. Enquanto isso, eu vou esperar a chave spawnar e ela vai arremessar o boomerang. E hype, boa. A hora a gente vai embora. Fazer de novo o glitch. Up. E hype. E sim, vamos enfrentar o chefe agora. Esse chefe, eu não sei o nome que a gente deu. Eu não lembro, na real. Mas, se eu tiver o nome aí... Fica pro chat. E bem, a gente precisa lançar exatamente 6 itens nele. A Lia vai vir aqui um ancho na parte aqui da esquerda. Enquanto isso, eu vou arremessar os da... Ok, ela vai ir pro outro lado. Arremessei em um. Foi em um. Vamos ver. Dois. Vamos esperar mais um pouco. A Lia vai arremessar o terceiro. Terceiro. Agora, vamos lá. Quarto. A Lia vai esperar um pouco. Um só. Pera aí. Tinto. E vamos finalizar ele. Boa. Esse foi o boss. Eee! Esse boss aí que parece o Mr. My vida de web, né? E bem, doações, recados. Sem doações ainda. A galera aí tá fraca. O Médicos Sem Fronteiras, vale lembrar. É a organização que a gente vai enviar todo o montante que levantarmos até o domingo, dia 30 de outubro. Lembrando que já estamos no valor de R$7.488,99. Eu fui embora ontem. Era 10 horas da noite, viu, Linart? E a gente tava na casa dos 3.333 e 33 centavos. Caramba! A gente realmente duplicou esse valor. Então eu tenho certeza que hoje eu acho que dá pra gente terminar em dois dígitos até o final do último game, hein? Só vamos, hein? Cadê o time redondinho aí, pô? 7.500 redondinho. Cadê o Cezinha pra doar 2 euros? Cadê o Cezinha pra doar 2 euros? Cadê o Cezinha pra doar 2 euros, pessoal? Bora, time redondinho, pô. Ok. Ali eu fizemos um puzzle de liberar essa chave. Enquanto isso, ela inspirava a gente na porta. Então vamos lá. Abre a porta. Aí a gente vai ter que fazer mais dois puzzles só. Eles são bem chatos porque tem esses carrinhos aí atrapalhando, então... Aliás, eu vou ali pra manipular o RNG. Ela tomou o dano porque faz parte também da manipulação. Ó, ele... Aí, aí. Ai, foi o primeiro. Não, 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 não. Aí, aí, cara. Vamos, calma. Aí, hype. Aliás, precisa reviver só pra eu fazer o leite do ancho. Na real, não vou em 100 mesmo. Aí, tá mais próximo. Ah, vou fazer de novo aqui. Boa. Passando em cima da lava. Ok. Aí eu vou usar o boomerang pra liberar ela a porta. Agora a gente vai para a parte das ervas. Aí a gente vai precisar usar a da minha marreta. Então ali eu vou resolver o puzzle de baixo. Pera aí. Eu vou quebrar essa pedra pra ela. Enquanto isso, ela vai me ajudar aqui. Ela vai empurrar esse bloco pra cima. Ela vai empurrar até essa parte aqui. E ela agora vai para a porta. Enquanto eu vou pegar a chave azul. Aí foi. A porta está liberada. E tem que ser um pouquinho rápido só pra pegar um cinto bom ou cinto uma dana. Como vocês podem ver, ó. Desviajo de todos. Tá. Ah. Tá bem. Agora a gente vai ter que pressionar eles botões. Porque eles vão liberar o baú. Então, foi em um, dois. Esperar um pouquinho só pra esse. Boa. Ali vai ficar aí esperando. Agora a gente vai receber as botas. Essas botas vão dar mais velocidade pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro usar o gancho ali. Que tá pra fazer o ban. E eu vou usar as botas. A Lia vai pressionar o botão ali. Agora a gente vai liberar esse baú. Boa. Ah, não. Volta. Agora eu vou ir pra parte de baixo. Não é isso. Tô mal dando. A Lia vai atrair, não nessa sala, mas na próxima. Ela vai ficar bem aqui na direita. Pra atrair a... Olha, ó. Porque a ela porta ali, como vocês podem ver, ela tem tempo. Então, eu vou pegar a E por precaução. Não é pra ir rápido. A E. Porta liberada. Passar rapidão. E antes do carrinho vir e passar por cima da gente. Agora a gente vai ir lá na esquerda. A próxima sala vai ter botões. Escondidos. Então, a gente vai precisar achar eles. Mas a gente é speedrun. Então, sabe onde está todos. Então, a Lia e a eu fomos em dois. Agora o último está ali. Bem no cantinho. Agora eu vou ir no baú. Enquanto a Lia vai nessa porta aqui da direita. Bem, agora sim. Vamos para o chefe. Esperar o... Isso? Aí, hype. Opa, opa, opa. Olá. E se eu não estiver enganado. Vamos enfrentar de novo o meu irmão Beartype. Aí, o urso. Aliás, vai ficar nesse botão. Para ficar spamando o vaso. Esse urso, olha. Tem uma panela na cabeça. Ele está mais protegido. Olha. Ele vai dar esse primeiro ataque nele. Bem, eu vou fazer o seguinte. Ele vai parar bem ali. Eu vou arremessar nele. Agora ele vai vir até essa parte. E se tudo der certo, ele ficou preso. E é isso. A mecha luta. Se eu tiver doações para ler, só vai. Temos doação e não é qualquer doação, viu? O Trabalhador Cansado fez uma doação de R$111,01. E mandou ainda a seguinte mensagem, pessoal. Bora ajudar, galera. Adorei o jogo. Já comprei aqui para jogar com a patroa. Então, está aí. A Brat vendendo o joguinho também ao mesmo tempo, hein? Fazendo o espectador se apaixonar pelo game. E o ursão ficou, né? Aí, terminamos. Bem, agora eu vou pedir para ali. E a fruta está em cima da próxima sala. Ela vai usar o ranch porque, assim... A próxima missão vai ser... A gente vai enfrentar a capitã Natália. Vai lá, Linha. Boa. Bem, esse boss é muito difícil e chato. Dá para morrer muito fácil no hard. Então, manda em Blast aí para a gente evitar qualquer tipo de morte. E vamos fazer. A Linha vai ficar distraindo esse boss enquanto eu vou arremessar os vasos. Vamos lá. Tentar evitar a morte. Vamos lá. Ela vai arremessar a espada. Hum, vem em mim. Isso é perigoso. Ok. Eu vou ficar no cantinho aqui. Tá. A capitã Natália pulou. Mas parou ali. Vai vir o... Não, não ganhou fogo. Tá. A Linha vai tentar distrair. Ela não pode vir muito para a minha direção. Ela veio. Ok. Segundo o rancho, são oito. Se eu não estiver encanado. Tá. Por enquanto, nada de tão grave rolou. E a Linha vai chamar novamente a atenção ali. Terceiro hit. Vamos lá. Falta cinco. Cinco. Hum. Tá. Isso é um problema muito grande. Nath. Não toma Nath. Sim. Tá. Vamos lá. Nath. Não vou mexer. Eu tô com muito medo. Nath. Linha. Vai. Atraia. Ok. Quarto hit. Se eu não estiver errado. Por favor. Atraia. Vai Linha. Ok. Quinto hit. Bora. Falta 3 Tá, ela vai pular bem no meio Agora eu vou no canto pra não tomar dano do fogo E a Lia me empurrou E a Lia só botando a Ren Vai lá, Lia Vai perto, hype, boa Sexta Boa Eu também, sem querer Tá, ok, errado, mas boa, matamos o boss Hype Uhul Nossa, rolou uma morte, mas safe E vamos agora Para a penúltima, fase A fase do gelo E ó, temos mais doação Por aqui, viu Doaram, não tem o nome, mas doaram 11 reais e 2 centavos Para ver se o Igor muda de pose em Que a betoneira Cromada, viu Esse aí Eu não peguei esse easter egg, viu Mas tá aí E temos também Mais uma doação Do Shiro Fight Tinha um navio voando Furou os 4 pneus Quantas laranjas sobraram 4 E aí a gente vai continuar Porque a gente tá na penúltima fase É isso, pessoal? Isso aí Bem, essa é a fase do gelo A gente tem a metade de deslizar Aqui no gelo Além disso, vai ter inimigos Spawnando randommente Quando a gente for fugir E bem, vamos fazer Eu vou apertar o botão ali no meio Ali, ela vai apertar o primeiro botão Depois disso, ela vai ficar ali Para cavar e achar a chave Eu vou para a porta Boa! Vamos lá Vamos lá A gente vai por baixo Como vocês podem ver o jogo Tá meio um baixo FS Mas é um problema do jogo em si Com o tempo ele vai diminuindo o FS Não sei o motivo Tá, esse dano é perigoso Tá, eu vou tentar ir lá embaixo Apertar o botão Tá, esse é muito perigoso Lía vai lá Boa, boa, boa A Lía vai pegar Ela fruta ali Eu vou pegar a chave Boa Agora vamos ter que tomar muito Um dado Ih, olha lá Não tomar dano Peraí, vai Boa Lía, Lía Lía está sabotando a random Como a gente pode ver Ai Ok Safe, safe, safe Vamos Ok, passou Nice Vamos na porta azul Ó, o sapinho aí Aqui é bem de boas Não, é muito difícil tomar dano nele Ah, eu vou ir bem tranquilo Por esse ciclo Ok, pera Vamos Nice Tá, toma Nossa, eu já só me empurro Ok, pera Vamos A alma só tem uma vida Ok Ok Safe Ainda pra ir rapidinho até Eu vou pegar Ó, a fruta por Pra ir mais safe Morre aí, morre Tá mudando Ok, revive Boa Bem, a hora vai vir esse puzzle gelo aqui A gente tem que quebrar Esse negócio gelo aqui Ou gelo praticamente E finalizar o puzzle A Lía vai fazer aquele de baixo Esse de cima Que eu tô empurrando o bloco agora Ela só vai empurrar pro lado Até aquele negócio A Lía tá sabotando a random Ah, velho Ela vai tebrar o gelo ali E... bora Tá, eu tô dormindo aqui um pouco Não era pra ir ali Ok Ó, Marti Você tem certeza que a Lía que tá sabotando a random? É, pensando bem Olha, eu acho que eu mesmo tô sabotando aí Então, falou Ela era A Lía vai terminar a run Você vai terminar a run, né Lía? Confia Confia, ela disse Bem, vamos ter a chave vermelha E a Lía vai na porta Agora vamos abrir essa porta E vai vir um puzzle Onde a gente Meio que precisa Quebrar esses gelos Pra saber onde vamos posicionar Cada bloco Na próxima sala Mas... A gente já memorizou Memorizou? A Lía acabou de me falar Que não memorizou É isso, galera A boa run Vamos lá, Lía Confio, vai Bora, Lía Eu confio Bora, Lía Acertou um Bora Acertou outro Lia Lia Vai, vai Acertou Vai, Lía Volta Vai, Lía Acerta Bora Boa E liberou a Lía, baú A Lía vai esperando na porta Boa, Lía A Lía tá... Ela manda Ih, ela É me bater E me ajuda Assim, bom disso Eu acho que não sou mais eu Estou sabotando A Lía vai voltar Pra porta Tá Vamos agora Enfrentar o boss Como é a gente vai? Bem, a gente vai precisar Martelar o boss aqui Quer dizer Na real Esse diamante E pro boss Vim Então vai Lía Martela Martela Aí Olha, bem Eles acharam a fortuna Mas assim Vai vir um Ele Animalzinho E tava Na loja Vendendo os itens Ele na verdade É um vilão É roubar o dinheiro Nosso Então Oh Não é possível E bem Essa luta Ela tem RNG Como funciona O RNG dela Esse boss Ele vai ter uma máquina E ele vai dar um primeiro ataque Depois Ele vai dar um ataque Com uma das Como seria o nome Enfim Ele vai usar um dos braços dele Pra dar um golpe no chão E bem Quando ele fizer isso Vai cair um monte de gelo E esse gelo Contém nozes Os itens necessários Para Ataque Era ele Então Só passando Diálogo Aqui é uma história Tipo De um plano De um plano De um plano De um plano De tudo E bem Agora vai começar O primeiro ataque Dele Vamos ver Como vai ser Aí Se a gente Precisa Ficar Correndo Sem parar Pra ele Não dar Dando Ele só Vai atrás De um Bora 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 Já pensou Em parar Chefe Nossa Isso É Esse RNG Foi ruim Agora ele vai Usar um dos braços Dele Pra Ir atrás De nós Ele vai dar Esse No chão E bem Agora vai vir As nós Só vim É Tinha vindo duas Mas a Lia Tá montando A Lia está Sabotando Bem Vamos esperar De novo A RNG É triste Mas Tá tudo bem Vamos ver Ele vai agora De novo Na Lia Ela tem que tomar Cuidado Até pra evitar De morrer Ele Bora Você consegue Bora Vai Eu não consigo Vai Vai Socorro Vai Lia 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 Tá, ele vai usar de novo o braço dele. E vem a três, por favor. Em duas, ué, vamos ter que esperar de novo. Não roubei, emprestado só. Vamos ter que esperar de novo, LG. Chefe. Ele foi em mim. Só falta um pra ele morrer. O Bejibra ali é ficar na porta já, porque eu vou dar o último golpe. Aí já vai adiantar um pouco do processo pra fugir. Vamos lá, só mais um. Eu nunca vi ele dando zero objetos pra mim, isso seria novidade. Vamos lá, o último. Vai, para a porta ali, é. Não quero. Ah, filho. Ah, hein? E bem, aí o jogo, meio que beta, gente. A gente vai estar tipo, nossa, a gente terminou o jogo. Uau, mas assim. Esse porquinho, ele é bem pilantra, né? Pilantra igual o Mazot. A gente vai tirar o X Mazot aí. E a gente precisa é fazer fugir. Porque agora vai estar tipo, um timer dizendo que vai destruir tudo aqui, essa fase inteira. E vamos, Lia. Vamos. A princípio, depende muito da RNGF, porque vai ter muito objeto caindo, mas espero que não tenha nenhum no meio do caminho. Tramei ali, mas beleza. Pular o sapo. Vamos para essa parte. Faz explodindo todo fã de Metroid, sabe, viu? E bem, muita gente está fugindo. Se tiver alguma doação aí, só manda. E temos doação, sim, ô meu querido Nart. Se o celular cooperar, eu vou conseguir ver a doação. Foi, cooperou, está aqui o dezão. Mandaram o dezão para o casal runner mais simpático da comunidade. Muito obrigado, viu? Mas minha esposa não está aqui do meu lado, eu não entendi. Mas muito obrigado de qualquer maneira, viu? E temos também, dá tempo aqui ou... Opa, pode ir, só vai. Então a gente tem também, vale lembrar, né? Os nossos parceiros aqui que estão fazendo ser possível acontecer essa Brat de Halloween. Então a gente tem a Orango Gucci, que é uma parceirona nossa, um de nossos patrocinadores. Que está fazendo uma linha de camisetas especial, viu, para a Brat. Quatro camisetas já foram lançadas essa semana. Sendo que uma delas só estará disponível. Presta atenção na câmera aí, hein, rapaz? Só estará disponível durante o tempo do evento. Então vocês têm até o final desse evento para poder comprar essa camiseta edição especial Brat de Halloween. Além disso, para cada camiseta comprada, cinco reais serão doados para a organização que a gente está ajudando aqui, o Médicos Sem Fronteiras. E Narty, destruímos o mundo e vamos para o último, é isso? Isso, vamos para o último mundo. É o Ban, ele por ir lá e roubou a gente. Então, bora lá. Pô, o cara já tem um banco, né? Por que eu não deixo o diamante com vocês? Pilantra, ele, foda. Essa fase é bem perigosa, ela, porque é muito fácil a gente morrer de tanto buraco que tem nela. Bem, eu vou fazer Elite de novo, então. Foi. Ele vai me esperar na porta. Vou abrir esse baú. É a chave? Hyper. Agora vamos lá. Eu vou novamente fazer o Bunny. Nossa, mas o FPS do jogo está morrendo aos poucos aí. Não percebeu. Espera aí, só fazer o Bleach. Bem, eu fiz o Bleach novamente. Não, toma dano, por favor. Ele mandou um Boomerang para trás aí, uma nova técnica aí. Bem, eu tenho que evitar de tomar dano aí, porque... Assim. Aí, vamos. Tá, esperar esse. Hyper. Fazer de novo o Elite aqui nali. Agora eu passo o Retão aí nos buraco. Até as esteiras, tipo, ignoram. Isso daí. Vamos agora na parte de baixo. A linha vai ir lá no baú. Tomando o máximo de cuidado. É muito perigoso. Apertei o botão. Liberou a porta ali. Liberou a chave preta. Vamos agora na parte de cima aqui. Hum, calma. Abre a porta, boa. Vai lá, Linha. Vamos lá. Tá, eu tenho que ser ligeiro e não tomar dano. Linha. Tá, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou entrar e sair nessa porta só pra ele ir reviver. Vai lá, Linha. Vai lá, Linha. Vai lá, Linha. Pode tomar dano, vai. Ufa. Aí, eu vou morrer. É, vai lá, Linha. Pode tomar dano, vai. Aí. Boa. Vai. O jogo tá ficando bem mais lento. É, o jogo tá ficando bem mais lento, então isso daí vai custar no tempo, mas sem problemas. É um banho do jogo mesmo, então... Falta pouco. Vai, vai. Ele sempre acontece nessa fase, ou não é? É, na real, é atualmente. Tipo, conforme você vai jogando, ele vai ficando assim. Mas enfim, bando e blazer, a hora vai vir uma luta que depende um pouco do RNG aqui. Aliás, vai ficar no botão ali pra me dar os vasos. Estão perguntando se esse bug funciona no single player. Ahn, não. Porque eu preciso ter o segundo player pra... Ok. Desce, Linha, por favor. Vai lá, vai lá. Vai no botão. Ahn, tá. Ele vai arremessar a cabeça. Fazer o seguinte. A Linha vai fugindo... Dele. Enquanto isso, eu vou farmando aqui os vasos. Quando ele for voltar... O bicho é pra Linha ir nessa parte quando ele for voltar. Tá aí. Vamos lá, por favor. Volte. Para o... O corpo do robô. Tá aí. Vai pra lá. Bora Linha. Vai Linha. Vai Linha. Vai Linha. Vai Linha. Vai Linha. Por favor. Tá. Vamos lá. Vem aqui. Tá. Tomou outro. Tomou outro. Tomou. Acho que falta... Nossa Senhora. Troncho. Falei. Falei. Agora vamos para o último chefe. A Linha vai até a porta. Agora é só fazer isso. Não preciso passar nesse caminho todo. O que eu vou fazer? Eu vou ir primeiro no botão que tá na direita. E quando ficar bem em cima dele ali vai ir pra frente. Então espera. E vai. Bem. O tempo vai vir quando eu acertar o último hit no boss. Quando literalmente explodir tudo. E a gente precisa fazer é atingir primeiro esses dois negócios que estão do lado dele. Como vocês podem ver até os vasos burraram. Então vamos lá. Vou avisar quando for o tempo. Vamos lá. Iniciou a luta. Foi um. Falta o da esquerda. Agora é só acertar... Ah. Falta um ainda na real. Bora Linha. Ah. Eu arremessei. Agora vamos acertar o meio dele. Quando aparecer esse negocinho vermelho a gente arremessa. Agora tem que tomar um ponto de cuidado pra não morrer. Ah. Fica com o coração. Ah. Pera. Tá meio perigoso. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Bora. Tempo. Boa. Boa. Querem saber o tempo? Sim. Quarenta e um minutos e treze segundos. Quase. Mas vale lembrar que vocês não estavam esperando jogar nessa dificuldade, né? Sim. Vocês estavam esperando jogar na dificuldade muito maior. E foi uma run e basicamente a dupla morreu. Eu achei uma run perfeita aqui. Quem discordar vai arranjar a briga comigo, hein? Ahn. E bem, gente. É isso. Esse foi VengeRange. Ahn. Essas foram as duas Rans Ops minhas ainda ali. No sábado provavelmente rola em outra. Mas essa ainda não vai ser. E bem. Valeu aí por assistir e por doar e por participar. E valeu ao pessoal que ficou aqui no sofá. E bem, é isso gente. Eu sou o Darsh. Essa vai o Halalía. E quinta-feira... É quinta-feira, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, às quatro horas da tarde eu volto com um GTA Vice City. Prometo que não é tris horas de run. Onde é quinta-feira? É quinta-feira? É quinta-feira. É quinta-feira. É quinta-feira. É quinta-feira. É quinta-feira. É quinta-feira. Esse City é isso? Isso. Não é uma run de 13 horas. É uma hora. Bem, é uma run extremamente difícil. Espero que assistam. E é isso gente. Valeu novamente. Tamo junto. E é nóis. Fui. Lembrando o pessoal que tá aí Essa foi a run de Dani Race Do Nart e da Valhalla Valhalla né Lia